No terceiro lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O segundo lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O segundo lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O segundo lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O segundo lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O segundo lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O segundo lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O terceiro lugar, este combate decidirá o terceiro lugar. O terceiro lugar, este combate decidirá o terceiro lugar.